Ele foi um dos grandes atores de seu tempo e ficou famoso por papéis como homens comuns e por seu senso de justiça social. Na vida privada, porém, Henry Fonda não era nem um pouco social, mesmo com a própria família, e conseguiu guardar segredos um tanto obscuros. Este é o Sociocrônica, e nós vamos dissecar mais um babado da antiga Hollywood. Este vídeo é patrocinado pelo Cambly. Caso não saibam, grande parte das histórias aqui trazidas sobre a antiga Hollywood são encontradas em sites, livros e textos acadêmicos de fora, fontes confiáveis que precisam ser lidas em inglês. Deixamos todos os links sempre na descrição de cada vídeo, caso queiram conferir. E é aqui que a plataforma do Cambly pode ajudar bastante. Sendo o Cambly uma plataforma de ensino diferenciado da língua inglesa, onde você pode conversar com falantes nativos e aprender inglês de uma forma natural, agradável, pelo celular ou computador. Felizmente, estamos na semana do cliente, e o Cambly está com desconto em todos os planos anuais. Tem plano saindo de 319 por 159 reais por mês. Mais detalhe, somente se você utilizar o nosso código SOCIOSETEMBRO ou SOCIOSETKIDS, caso queira um plano para crianças. O código é válido até o dia 19 deste mês, e dá direito a uma aula grátis para você conhecer a plataforma e já começar a praticar o seu inglês. Então corre lá, se quiser estar por dentro das fofoquinhas da Hollywood clássica, junto com a gente. Então eu sempre digo para as pessoas, quando eu asko as pessoas no Cambly, o que você está fazendo para praticar o inglês além do Cambly? E eles dizem que eu estou assistindo filmes, você sabe. E sim, filmes ajuda. É uma ótima coisa para assistir filmes e ouvir música. Grammar é muito importante. As boas como grammar é, mas você realmente tem que aprender grammar para receber a frase, a construção e tudo isso. Então eu recomendo ler. Porque, tipo, artigos curtos, não necessariamente ler um livro. Eu só quero ler artigos curtos, tipo, para praticar, tipo, aprender um novo vocabulário. Acesse o Cambly pelo QR Code na tela ou pelos links na descrição. Na metade da década de 30, Harry Fonda saiu do anonimato e do apartamento compartilhado com James Stewart direto para o estrelato. Um salário de 3 mil dólares semanais e uma casa ao lado de grandes estrelas. Tudo isso graças a Amor Sem Gelo, de 1935, que protagonizou e levou para Broadway, obtendo o tão desejado reconhecimento. Harry Fonda é o mais simpático da nova safra de jovens românticos. Escreveu o New York Times. E um galã desses na época não podia viver solteiro. Afinal, Fonda morou com o Stewart por anos, atraindo muitas fofocas da imprensa. Então, ele precisava se casar. E com urgência. A questão é que, embora fosse muito tímido e reservado, o ator já tinha um temperamento instável. Seu primeiro casamento com a atriz Margaret Sullivan durou meses, pois Margaret era igualmente explosiva e de pulso forte. Fonda então precisava de alguém mais submisso. E em 1936, nos bastidores de Dílio Cigano, na Inglaterra, que ele conheceu a socialite Francis Ford Seymour. Francis não era só uma figura passiva, como tinha acabado de passar por um trauma e se tornar viúva de um milionário, com uma filha de quatro anos para criar. Francis e Henry se casaram em 1937. E no final desse ano, tiveram sua primeira filha, Jenny Fonda, futuro ícone pop. Três anos depois, veio Peter Fonda, que também se tornaria um símbolo do cinema. Foi no ano que Peter nasceu, 1940, que Fonda Pai atingiu seu auge ao conseguir sua primeira indicação ao Oscar, por As Vinhas da Ira, como um ex-presidiário e sua família de fazendeiros. Mas se Francis e os filhos esperavam que o pai comemorasse seus louros com eles, se enganaram. Henry raramente parava em casa e, embora tivesse se casado, continuava com suas pegações por Hollywood. Para piorar, ele decidiu por conta própria se alistar na Segunda Guerra, voltando para casa anos depois, traumatizado e duas vezes mais reservado. Só que Francis também tinha seus problemas, alguns mentais, difíceis de tratar na época. Diante da frieza e dos abusos emocionais do marido, sua saúde mental se fragilizou e o cúmulo chegou quando Fonda exigiu o divórcio para se casar com a atriz Susan Blanchard, 20 anos mais nova. Francis sofreu um colapso nervoso e precisou ser internada num hospital psiquiátrico em janeiro de 1950. Ela tiraria a própria vida três meses depois. Antes de morrer, ela deixou uma carta de despedida para todos os seus entes queridos, menos o marido. Henry Fonda então cancelou suas assinaturas de jornais e revistas e escondeu dos filhos toda a verdade. Ele até proibiu Jane e Peter de irem ao funeral da mãe e fez apenas um evento privado com a sogra. Foi dito às crianças que Francis morreu de um ataque cardíaco. Depois disso, ninguém nunca mais falou sobre mamãe. Era quase como se ela nunca tivesse vivido. Eu nem sabia onde ela foi enterrada. Escreveu Peter em sua autobiografia de 98. Fonda alegou que queria proteger os filhos, mas mal sabia o que estava desencadeando. Um ano depois de Francis morrer, o New York Times relatou que Peter, de apenas 10 anos, deu um tiro no próprio estômago, o que ele alegou ter sido sem querer. Você dá um tiro na mão ou no pé se quiser atenção. Não do jeito que eu fiz. Contou mais tarde. Nesse mesmo período, Jane estava na casa de uma amiga estudando, quando ela lhe passou uma revista de cinema que contava exatamente como sua mãe tinha morrido. Jane escondeu aquilo de Peter, que era mais sensível, e Peter só descobriria a verdade aos 20 anos, quando um dono de restaurante com quem conversava lhe mostrou do nada uma nota amarelada de jornal sobre a morte da mãe. Dias antes da morte, Francis ainda visitou os filhos que brincavam no andar de cima. Ela pediu que eles descessem para se despedir, mas eles não quiseram, e essa foi a última vez que viram a mãe. Em suas cabecinhas, assumiram que, de algum modo, a perda dela era culpa deles, e tudo foi o bastante para abalar o psicológico de Jane Peter por um bom tempo. Não ajudava o fato de Fonda ser um pai abusivo, a ponto das crianças terem medo de jantar com ele, devido às suas explosões súbitas. Fonda também tinha o hábito de implicar com a aparência dos filhos, chegando a forçar Peter a tomar leite de cabra para ganhar corpo, e a dizer a Jane que, a menos que você pareça perfeita, não será amada, enquanto eles eram crianças. Logo, Jane desenvolveu problemas alimentares, e Peter enveredou pela rebeldia, sexo e drogas, se tornando bem parecido com seu personagem no clássico Sem Destino, de 69. Felizmente, Jane e Peter superaram a Sombra do Pai, algo raro entre filhos de artistas, e se tornaram ícones ao seu modo. Peter escreveu uma música para os Beatles, e por Sem Destino, ganhou uma indicação ao Oscar por seu roteiro, e o filme virou um marco do cinema. Já Jane, dispensa palavras, pesquisar por Fonda hoje é encontrar muito sobre ela e pouco sobre o pai. No fim, os Fonda só se resolveram nos anos finais do pai. Em 81, Jane comprou os direitos de uma peça, que deu origem ao último filme de Henry, e ao seu único Oscar, Num Lago Dourado, com Catherine Hebert. A rixa entre pai e filha que vemos na tela então, vem de sentimentos reais. Contudo, Henry já estava frágil demais para receber sua estatueta, e morreu em 12 de agosto de 1982. Eu te amo muito, filho. Quero que você saiba disso. E ele fechou os olhos e deitou a cabeça no travesseiro. Estas foram as últimas palavras que ele disse antes de morrer. Escreveu Peter Fonda. Por que eles eram como eles eram? 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 E quando você pode, por que tipo de research, é quase como ser um arqueologista, você, se você puder chegar a resposta, que eu fui capaz de fazer, você enda sendo capaz de dizer, isso não tinha nada a ver com mim. Não era que eu não era amável. Eles tinham problemas. E o momento que você sabe disso, você pode sentir uma empatia tremenda por eles. E você pode me perdoar. Embora não estejamos mais nos anos 50, não é difícil ainda encontrar pais ou responsáveis incapazes de resolver os próprios traumas antes de descarregá-los nas gerações seguintes. Mas se já é extremamente difícil educar outro ser humano, quem dirá perceber as próprias falhas e procurar ajuda para se consertar? Oi, sócios! Tudo bom, pessoal? Muito obrigada se você chegou até o final do vídeo. Nós somos a Equipe Sociocrônica e eu me chamo Ravenc. Eu sou o Phil Emanuel. Eu sei que esses temas são um pouco delicados para muitas pessoas, então a gente evitou falar das partes mais pesadas. Então vamos deixar os links aqui na descrição, caso vocês queiram conferir. Dá até um vídeo falar mais sobre a Jenny Fonda. Se vocês quiserem, também comentem aí embaixo. Junto com os links na descrição vai estar o link do Cambly. Confiram o Cambly, é uma plataforma incrível onde você pode estar conversando com pessoas que realmente nasceram em países que falam de língua inglesa e você pode estar acessando pelo celular, pelo computador. Lembrando que se você usar o nosso código, ele vale até o dia 19 desse mês. Então corram lá, não percam. Vocês têm direito a uma aula grátis para experimentar, ver como funciona e ver qual é o plano melhor que se encaixa aí com você, ok? E lembrando, quem tiver interesse em ajudar o nosso canal a manter o Sócio Crônica vivo, nós temos o Apoia-se, que é a nossa campanha de financiamento coletivo. Temos também o Seja Membro aqui pelo YouTube. Temos o nosso Pixie. Se você gostou deste vídeo em específico, manda um valor através do Valeu. Sigam a gente também nas nossas redes sociais. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Não esqueçam de deixar o like, de comentar e compartilhar os nossos vídeos. Até a próxima. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho